No domingo, Bolsonaro ameaçou romper com a institucionalidade. Queria dar um basta ao STF e nomear o seu escolhido para a Polícia Federal. Foi contido pelos militares que estão no seu governo. Queria, inclusive, trocar o comandante do Exército. Também não conseguiu. Ele propõe uma radicalização exatamente no momento em que nós precisamos cuidar das pessoas, cuidar da saúde e cuidar da condição econômica. Precisamos resolver o problema da epidemia. Precisamos garantir salários para que todos sobrevivam. Mas nós também sabemos, precisamos tirar Bolsonaro. Porque Bolsonaro não tem as condições de governar o país. Não tem a capacidade para fazer isso. O seu governo é um verdadeiro desastre. tem levado o Brasil não só a ser um dos campeões do número de pessoas infectadas, como provavelmente seremos um dos países com maior número de mortes.